Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente. 1h50, Globo Esporte. 1h20, Jornal Hoje. 2h, Video Show. 2h30, Sessão da Tarde com o Filme, Mansão Mal Assombrada. 4h30, Vale a Pena Ver de Novo, Caras e Bocas. 5h30, Malhação. 6h15, Joia Rara. 7h10, Ele e Ele TV, Segunda Edição. 7h30, Além do Horizonte. 8h30, Jornal Nacional. 9h20, Amor à Vida. 10h10, Big Brother Brasil. 10h55, Tela Quente com o Filme, A Saga Crepúsculo Lua Nova. 1h15, Jornal da Globo. 15 para as Duas, Programete Fórmula 1. 10 para as Duas, Sessão Brasil com o Filme, Os Normais 2 à Noite Mais Maluca de Todas.